Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Todo mundo conhece esse rapazote aqui que está com o olhar meio perdido, como quem está vendo uma assombração e que, embora seja bastante conhecido, anda muito sumido dos holofotes. Exatamente, é o homem que mandou que as tropas americanas fizessem uma retirada do Afeganistão, uma retirada caótica e vergonhosa e que agora, após três anos, está concretizando o governo do Talibã sobre aquele país, o Afeganistão. Eu nem vou fazer muitos comentários, pessoal, porque este senhor aqui que, embora tenha sido declarado inapto para uma campanha presidencial, por outro lado está sendo mantido, sentando na cadeira de presidente do país mais importante e poderoso do mundo, demonstrando e provando cabalmente que, ao final das contas, não é um presidente quem governa, ou pelo menos nem sempre, e que há mãos ocultas governando de fato. E essas, com certeza, foram as responsáveis por entregar o Afeganistão ao Talibã. Essa outra matéria fala sobre uma outra guerra no Líbano sendo inevitável e que os Estados Unidos deveriam se preparar para ela agora. Por outro lado, eles dizem que não há uma expectativa de guerra já para um primeiro momento, que, embora tenha acontecido várias ameaças de uma escalada entre Israel e Hezbollah, devido ao fim da vida do chefe de gabinete, Fuad Shukr, de fato, nenhuma das partes está sinalizando para uma guerra aberta tão cedo, mas que ela virá. Então, a matéria toda fala sobre como há um preparativo para esse momento e que, cedo ou tarde, ele vai acabar chegando. Então, só para pontuar isso aqui também, para que, quando as coisas começarem a esquentar, ninguém diga que não sabia. Por que a próxima guerra comercial com a China pode parecer muito diferente da última? Essa aqui nos interessa muito, não que as outras matérias não nos interessem, mas essa aqui nos interessa muito porque essa guerra comercial, nós vimos, quando ela aconteceu na última vez, afetou diretamente o Brasil. E, obviamente, que mais diretamente ainda é quem está na Europa e quem está nos Estados Unidos. Em 2018, os Estados Unidos iniciaram a série de tarifas contra produtos chineses devido a um déficit comercial e práticas comerciais que acreditavam prejudicar injustamente as indústrias dos Estados Unidos. No entanto, de acordo com dados chineses, o déficit dos Estados Unidos só aumentou nos anos seguintes e o déficit global agregado de bens com a China dobrou de R$ 420 bilhões em 2017 para R$ 822 bilhões. O que quer dizer isso? Que o mundo, ao invés de comprar menos da China, está comprando o dobro do que comprava em 2017. Cinco anos, não, seis anos depois. Certo? Então, a China continua avançando como um poderio industrial e, consequentemente, comercial, porque quem produz, vende. Como o Pequim agora prioriza a fabricação de produtos que exigem processos mais complexos, com mais valor agregado, como baterias, veículos elétricos e painéis solares, mais tarifas são prováveis, independentemente do resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos. Aí eles falam sobre como tudo isso aí se procede, como a China está vencendo essa guerra comercial, como ela continua vendendo cada vez mais. E aí eles dizem que, como parte de sua estratégia para liberar novas forças produtivas de qualidade, Pequim mudou seu foco para o crescimento liderado pela tecnologia. Desde 2017, a China mais do que dobrou suas exportações de produtos de alto valor agregado, como aqueles que nós já citamos, e dizendo que a fraca demanda doméstica significa que essa produção aumentada é direcionada para mercados estrangeiros. Os preços altíssimos que as indústrias chinesas podem oferecer estão dificultando que os mercados emergentes subam nas cadeias de suprimento globais e valores agregados. Então, se nós analisarmos o que está sendo dito nessa matéria, inclusive dizendo aqui que governos dentro do grupo do G20 e além estão se tornando cautelosos com o choque da China 2.0, nós vamos vendo aí que a China realmente está prestes a, não diria prestes, mas está no caminho sim de tomar o posto de maior economia do mundo. O que não quer dizer que ela já vai se tornar o país mais poderoso, porque isso depende de armamento, e armamento dos Estados Unidos ainda está muito à frente da China. Mas somente desde 2023, a Argentina, Brasil, Índia, Vietnã e União Europeia lançaram investigações anti-dump e anti-subsídios contra a China. Brasil, Canadá, Indonésia, México, África do Sul, Turquia, Estados Unidos e União Europeia impuseram tarifas sobre certas importações. Bom, eles têm bastante mão de obra e bastante boca para alimentar, então acabam muitas vezes, talvez, é o que está sendo investigado, criando o dumping, quer dizer, baixando o valor artificialmente para que a balança comercial deles seja vantajosa. Isso se pode fazer muito facilmente mexendo com o valor da moeda. Mas vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Biden e Harris removeram o serviço secreto de Robert Kennedy Jr. após o endosso de Trump. Depois que ele apoiou o Trump, ele ficou exposto a que, eventualmente, alguém possa tirar a vida dele. Então, talvez, se ele tivesse apoiado o candidato no poder, isso não teria acontecido. Sob o governo Biden-Harris, que o Harris ainda não está no poder, mas faz parte do governo, o serviço secreto dos Estados Unidos removeu a proteção de Robert Kennedy Jr., depois que o candidato suspendeu sua campanha e apoiou Trump. Então, Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do serviço secreto, disse que o senhor Kennedy não é mais um protegido do serviço secreto dos Estados Unidos. Então, ele não está mais recebendo proteção. Então, esse é o tipo de gente que está governando os Estados Unidos. Então, está aqui o homem exposto. Espero que não aconteça nada com ele, porque eu gostaria, sinceramente, de ver um Kennedy de posse da caixa preta do serviço secreto americano, da CIA, etc. Para desventar muitas curiosidades que as pessoas têm a respeito do passado, inclusive a respeito da própria família Kennedy. E por falar em esse tipo de gente que governa nos Estados Unidos, vamos ver aí o que os comunistas estão fazendo por lá. Especialistas em impostos. A proposta de impostos sobre ganhos de capital não realizados de Harris, que nós falamos, acho que no vídeo de ontem, ou ontem, ontem, já não lembro mais. Mas, segundo os especialistas, é impraticável. Na verdade, praticável, praticável é. Só que vai destruir a economia americana. Imagine você pagar impostos sobre algo que você não realizou o lucro. Simplesmente o governo vai lá e diz, olha, a casa que você comprou por R$ 100 mil, agora vale R$ 500 mil, e você vai pagar o imposto em cima dos R$ 400 mil. Não, mas eu não consigo vender por R$ 500 mil. Não, mas eu estou dizendo que vale e pronto. Não, mas eu não vendi, eu não tenho esse dinheiro. Eu comprei a casa, é o único dinheiro que eu tinha, e agora se ela vale R$ 500 mil ou vale R$ 200 mil, mas eu não embolsei dinheiro, eu não vendi, eu não tenho como pagar mais imposto. Não interessa. Pague ou você vai sofrer as consequências. Óbvio que isso é uma atitude totalmente comunista, com o objetivo de expropriação de bens das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão sendo empobrecidas, porque essa gente, como a gente dizia, que governa uma boa parte dos países do mundo, esses socialistas, comunistas, o que eles querem? Eles querem o retorno daquela época em que havia uma espécie de feudalismo, onde as pessoas não tinham nada e dependiam dos senhores feudais. É isso que eles querem. Eles querem o povo comendo no coxo, comendo na mão deles, como escravos. É exatamente esse o objetivo. E só quem é muito tolo que não está percebendo a destruição que está vindo através de mãos como a de Kamala Harris. Ao ponto em que apenas um terço dos americanos ainda acreditam que o sonho americano é realizável. É o sonho da casa própria, de ter estabilidade financeira, entre os aspectos mais cruciais para alcançar ou não o sonho americano está a questão da propriedade de uma casa. Na pesquisa, apenas 10% disseram que consideram fácil ou relativamente fácil se tornarem proprietários de casa. Bom, hoje as casas nos Estados Unidos estão com valores super altos e difíceis de financiar, porque o juro está extremamente alto também para eles, em nível de Estados Unidos. E no geral, 89% dos entrevistados disseram que consideram a propriedade da casa essencial ou importante para a sua visão do futuro. Lógico, se você não pode ter nem a sua própria casa, e isso aqui no Brasil é bem comum, é sinal de que a economia do seu país, o governo do seu país é um verdadeiro monte de excremento, na verdade, porque cada um teria que ter a possibilidade de alcançar pelo menos uma casa com maneira facilitada. Se isso não acontece, é porque os países estão sendo muito mal governados. E os Estados Unidos, que já foram extremamente poderosos, ricos, e tinham essa capacidade de dar o bem-estar e realizar esse sonho americano da casa própria, estão cada vez mais abrasileirados. Aliás, é como a gente dizia já há muito tempo, o mundo está se abrasileirando, está empobrecendo. Por quê? Porque as pessoas erradas estão em postos de poder, eles estão entregando as riquezas de toda a humanidade na mão de meia dúzia. Na verdade, os governos trabalham para os grandes capitalistas, os metacapitalistas. Não o seu amigo, o seu vizinho milionário, ou talvez até um outro bilionário aqui e ali. Não, a gente está falando daqueles que realmente são donos do mundo e vão se tornando cada vez mais, ao ponto em que logo, logo, eles vão se tornar donos do mundo inteiro e mais 5%. Quer dizer, as pessoas vão perder tudo e eles ainda vão ficar cobrando juros das pessoas de alguma maneira. Talvez através do aluguel de tudo, porque eles estão dizendo que o futuro é esse. Você alugar casa, você alugar carro, e já é a uberização, é aluguel de carro, você vai alugar até as roupas que está vestindo. E o Tribunal Federal de Apelações diz, imigrantes ilegais não têm direitos da segunda emenda. Um tribunal de Nova Orleans decidiu que os estrangeiros não têm direito de portar armas sob a segunda emenda. Mas era só o que faltava. Já pensou, você está aqui no Brasil, de repente chega, sei lá, um milhão, dois milhões, dez milhões de pessoas de países estrangeiros, e daqui a pouco eles têm direito a, ilegalmente, não são nem cidadãos, nem natos e nem naturalizados, e estão portando armas. Então, se isso acontecer nos Estados Unidos, obviamente que se houver uma guerra civil, como tantos aí já estão anunciando que corre o risco de acontecer, vocês acham que os ilegais vão lutar a favor de quem? Infelizmente, se a última das democracias do mundo, que já está cambaleando, cair, então eu não sei o que vai ficar de pé. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.